Senhor, é chegado o momento de conquistar O que Tua Palavra promete se cumprirá Uma revolta entrou em meu peito, não posso voltar atrás O que era fraco agora é forte e capaz Dentro de mim há um fogo que não tem fim Mesmo que ardia na sarça, arde em mim O fogo de Deus é poder, é a força que leva a vencer A fé para o maior sonho acontecer Faz arder esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz arder esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Dentro de mim há um fogo dentro de mim Faz o fraco que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz o fraco que leva a vencer Faz arder esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer 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 Senhor, é chegado o momento de conquistar O que Tua palavra promete se cumprirá Uma revolta entrou em meu peito Uma revolta entrou em meu peito Não posso voltar atrás O que era fraco agora é forte e capaz Dentro de mim há um fogo que não tem fim Mesmo que ardia na sarça O fogo que leva a vencer O fogo que leva a vencer E não tinha fim E não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fogo que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz a vencer Faz a vencer esse fogo dentro de mim Como a sarça Que não tem fim E não tem fim O mesmo que ardia na sarça Arde em mim Fogo de Deus é poder É a força que leva a vencer Faz a vencer A fé para o maior sonho acontecer Faz a vencer Faz a vencer esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia E não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz a vencer Faz a vencer esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia E não tinha fim Esse fogo é força Que leva a vencer Que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer 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 Faz a ter esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Dentro de mim há um fogo que não tem fim O mesmo que ardia na sarça arde em mim Fogo de Deus é poder, é a força que leva a vencer A fé para o maior sonho acontecer Faz a ter esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer Faz a ter esse fogo dentro de mim Como a sarça ardia e não tinha fim Esse fogo é força que leva a vencer Faz o fraco ser forte e prevalecer 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 Obrigado.